Pessoal, tudo bom com vocês? Ó, quer ter uns tomates bonitos, uns tomates orgânicos assim, como esses aqui de casa? Que coisa maravilhosa, né? Então você tá no canal certo, viu? Meu nome é Fábio, vem comigo aí que eu vou te ensinar a ter tomates maravilhosos como esse na sua casa, tá ok? Então bora lá, vem comigo! Bom, eu separei essa semente de tomate aqui, porque eu vou mostrar pra você como planta tanto aqui na terra, diretamente aqui na terra, como também eu separei esse vaso aqui, ó, que eu vou mostrar pra você como é que você pode plantar aí também no vaso. Porque às vezes tem gente que não tem quintal grande como eu aqui, né? E também tem gente que manda em apartamento, então a gente tem que pensar em todo mundo, né? Então, ó, antes de plantar eu vou mostrar pra você, aqui ó, a minha terra ela é bem adubada. Então, aqui é um espécie de tomate aqui, ó, você pode ver que já tá vindo uns tomatinhos aqui, ó, tá vendo aqui? Deixa eu pegar aqui com mais, ó, pronto, tá dando pra você ver aí. Então já tá vindo esses tomatinhos aqui. Eu plantei aqui tem pouco tempo, na verdade, vou falar a verdade aqui, eu nem plantei. Como a terra tá bem adubada, eu vim plantar outras coisas aqui e acabou que caiu algumas sementes que estavam comigo aqui de tomate e nasceu esse pezinho de tomate aqui, ó, certo? Ali onde tem a minha plantação aqui de chuchu, ó, tá vendo? Vou mostrar pra você aqui, aqui onde tem esse chuchu aqui, tudo bonitão aí, ó, certo? Nasceu também alguns outros pezinhos de tomate, certo? Vou lhe mostrar também porque que eu faço isso aqui, ó, porque eu coloco esses cabos aqui de vassoura aqui, ó, justamente porque os tomates, eles precisam de ficar fixo, certo? Ficar fixado em algo porque eles não podem ficar na terra, porque senão apodrece. Tem esse segredo aí também, entendeu? Às vezes as pessoas, tem algumas pessoas que falam assim, ah, mas é tão simples plantar tomate. Realmente, pra algumas pessoas é simples, pra outras não. E isso é bem compreensivo, né? Então, queridos, como eu tava falando ali, ó, vou mostrar pra você aqui. Sempre eu coloco esses cabos de vassoura aqui, por quê? Aqui eu amarro ele, ó, eu amarro ele pra dar uma firmeza, porque o tomate, ele fica pendurado aqui, como você tá vendo, tá vendo, ó? Ele fica pendurado. Se você não fizer isso aqui, não amarrar aonde que ele possa se sentir aqui, ó, bem seguro, o que que vai acontecer? Vai acontecer que o pé de tomate, ele vai crescer e ele vai esparramar aqui pra terra, ele vai cair. E ao cair, o tomate, ele vai bater no chão e aí vai entrar fungos, vai entrar aí, é, é, é... Como é que eu posso dizer aqui? Bichos, né? E aqui em cima já é mais difícil aqui, fica melhor pra você borrifar aqui um veneno caseiro, né? Pra que você possa espantar aí, inclusive eu tenho até um vídeo aí que eu vou deixar no final sobre como você afastar as formigas aí das suas plantações, tá ok? Então fica até o final que você vai ver como é que se faz. Então vamos lá, vamos aprender aí pra plantar. Ó, antes de plantar, você tem que preparar uma terra. Então eu vou mostrar aqui pra você, ó. Vou mostrar aqui pra você. Essa terra minha aqui, ela tá muito adubada, muito bem adubada. Você pode ver aqui pelos meus pimentões, ó. Ó o tamanho dos pimentões, tá certo? Pimentão, as beterrabas. Essa semana eu tirei uma beterraba enorme aqui, certo? Essa aí que você tá vendo, ó. Eu tirei uma beterraba enorme. Então aqui o que você vai fazer? Então essa terra, você tem que preparar essa terra. Ó, é uma terra muito bem preparada, muito bem adubada. O que que você usa aí, Fábio? Né? Você pode me perguntar aí, o que que você usa aqui? Então, o que eu uso aqui, tudo é orgânico aqui em casa. Então, é aí um strum, um esterco, né? De gado, você pode usar o esterco de ave. O que eu uso aqui é o esterco da coelha, certo? No final também vou deixar uma playlist. E lá na playlist tem esses adubos que eu faço aqui em casa e que mostro aí como é adubar essa terra. Então, eu uso esterco, eu uso aí uma adubação orgânica com o resto de alimentos, né? Como eu sempre tenho dito aqui no meu vídeo. Então, você tem que fazer uma adubação muito bem com humus de minhoca também. Tenho também vídeos aí falando sobre humus de minhoca. Então, uma adubação rica, rica em quê? Rica em nitrogênio, rica em fósforo, em potássio. Então, essa é uma adubação que você tem que fazer. Então, você fazendo essa adubação, querido, o que que acontece? Uma terra rica vai propiciar que os tomates vão crescer de uma forma orgânica e muito bem preparada. Então, vou ensinar aqui pra você agora. Você vai pegar essa terra. Ó, uma terra muito bem preparada que você vai preparar aí. Colocou aqui, ó. Certo? Colocou aqui. E aí, você vai pegar simplesmente assim, ó. Muito simples, muito fácil. Você vai pegar, tá vendo aqui, ó. Esse tomate que você cortou aí, ó. Um tomate aí, você pode pegar um tomate aí que você comprou na feira. Vou precisar tirar semente? Não. Se você quiser, tudo bem, não tem problema. Mas se você fizer assim, ó. Desse jeitinho aqui que eu tô fazendo pra você, ó. Ó, fez assim. Certo? E aí, ó. O que você vai fazer? Você vai simplesmente, ó. Jogar a terra por cima. E depois, você vai burrifar aí. Quem mora em apartamento, vai amar. Aí você vai botar no cantinho. E aí, o que você vai fazer? Quando ele começar a crescer aqui. Quando ele começar a crescer. Você vai enficar um pau aí. E vai deixando ele ficar com essa estrutura. Certo? Conforme ele vai crescendo, você vai trocando ele de vaso. Certo? Você vai tirando. Com cuidado pra não quebrar nenhum estalo. Nem a raiz aí. Você tira o vaso. E conforme ele for crescendo. Você vai trocando de vaso. Pessoas que moram aí em apartamento. Certo? Então, você vai molhando ele. Sempre que ele vai dar lindos tomates. Na terra, queridos. Na terra, eu posso fazer assim. Certo? Eu posso fazer assim. Aqui. Ou eu posso tirar diretamente as sementes aqui. Eu posso tirar diretamente as sementes aqui. Então, o que acontece? Você vê. Esse aqui nasceu. Aqui onde eu tenho minhas cebolinhas. Está vendo? Cebolinhas, meus coentros. Está vendo? Já nasceu outro. Porque como a terra é muito bem adubada. Qualquer semente que cair aqui. Ele vai nascer. Então, se eu simplesmente aqui. Afastar essa terra aqui. E pegar esse tomate aqui. Esse tomate aqui. Simplesmente aqui. Pegar e afastar. E fazer assim. Com a mão. Não preciso nem cavar. Não precisa cavar. Você não precisa cavar. Se eu fizer assim. Aqui. Tampei. Eu não vou molhar. Porque já choveu hoje. Então, a terra está muito bem molhada. Se você fizer assim. Logo. Vai nascer. Um pé de tomate. Lindo como esse. Então, meus queridos. Só resumindo esse vídeo. Para dizer para você. Que semente de tomate. É muito fácil de pegar. Mas que. Primeiro. Você precisa de uma terra muito bem adubada. Certo? Muito bem adubada. Rico em nitrogênio. Rico em fósforo. Rico em potássio. Tá ok? Então. Com a terra bastante adubada. Você vai ter resultados. Muito bons. Segundo. Você tem que fixar. Justamente. Para os tomates ficarem ali. Naquela posição ali. Pendurados. Né? Para não ficar. Porque o pé de tomate. Ele é muito mole. Então ele cai. Certo? E que você pode plantar aí nos vasos. Daquela forma que eu te mostrei. Você colocando ali. Colocando a terra por cima. Você vai ter resultado. A semente de tomate é muito fácil. Tá ok? Então esse foi um vídeo muito simples. Se você gostou. Curta aí. Compartilhe. Não é inscrito ainda. Se inscreve no meu canal. Eu vou agradecer você. E tenho certeza que você vai gostar muito aqui. Dos conteúdos que eu coloco aqui. Tá ok? Então fico com Deus. Até a próxima. E muito obrigado.